É VOCÊ É VOCÊ Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da Tua glória Mais perto da glória É mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira O medo Que me faz dizer coisas Se o Pai em Deus Me faz entender Que a tempestade é você Jura forte é você Vento forte é você Com o peso da Tua glória Mais perto da glória É mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira É mais perto da glória A porta aberta é você Mas a tempestade é você É tudo sobre você É tudo sobre você É tudo sobre você É tudo sobre você É mais perto da glória 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 Obrigado.